Preâmbulo melhor do que esse seria impossível. O que é descrito na orelha do livro se faz presente página por página. É uma literatura poética, tem uma linguagem poética maravilhosa. O Márcio Leite conta uma história muito triste, uma história praticamente de clausura, de maneira muito bonita e extremamente humana. O músico Gustavo, no início do livro, se encontra num lugar extremamente claustrofóbico, onde ele escuta apenas o tic-tac de um relógio. Um tic-tac tão ritmado quanto irritante. E é com esse tic-tac que ele começa a conversar. O leitor não sabe exatamente o local onde ele está, tampouco as condições. Ao longo da leitura, o fio começa a se desenrolar e descobrimos que ele está na UTI, que ele está internado numa terapia intensiva com um mal que ninguém sabe, tampouco ele. Ele não consegue se mexer nem se comunicar. Porém, ele escuta tudo o que as pessoas ao redor dele dizem. Ele começa a receber, e ele passa a receber, diversas visitas da esposa, do filho mais velho, que é um adolescente, o Rogério, da menina mais nova, que é uma filha temporã deles, a pequena Alice. E houve as conversas que os enfermeiros e médicos têm ao passar por ele. A gente não consegue delimitar o tempo que se passa durante essa clausura, mas a gente sabe que é muito difícil para ele. que ele passa por um momento, obviamente, muito complicado, mas a beleza do livro está no que remete à percepção de uma pessoa que foi tomada e que seus sentidos foram tomados. Porém, ela consegue enxergar, ela consegue escutar tudo o que está ao redor. E o que ele tem de referência do mundo são as suas lembranças e as conversas cortadas que ele ouve. E cada um dos personagens que passa tem um tipo de comunicação diferente com ele. Alguns acreditam que ele possa ouvir, outros já têm como morto. E ele sente o tempo passando, os filhos crescendo, visita por visita. O tipo de comunicação com as crianças vai mudando. E ele sente muita falta da música. Ele tem um violino muito bonito, muito raro, que pertence à família há mais de 100 anos. Ele tocou esse violino a vida inteira. E ele nutre o desejo de escutar mais uma vez o violino. Se não puder tocar, de escutar. Em determinado momento, aparece uma médica residente, a qual ele se encanta. E com essa médica distância, ele começa a ter uma relação muito afetiva e ansiar muito pela visita dela. Tanto pela visita dela, quanto pelo tratamento de um enfermeiro que cuida muito bem dele, conversa e começa a contar coisas íntimas do seu dia a dia. E na própria mente do Gustavo, alguns estigmas, algumas coisas que ele carregou a vida inteira, começam a se desfazer. De forma muito triste, o livro vai se desenvolvendo, mas também com muita beleza. Todo o tempo, o cenário total é dentro dessa UTI, onde ele está, sem conseguir se comunicar com ninguém. Mas o que as outras pessoas falam forma, por completo, a fala do personagem, as sensações dele. E é impossível você não ter um nó na garganta ao longo da leitura. E quem já passou por uma situação dessa, ou quem já teve alguém próximo que passou por uma situação dessa, remete por todo o tempo à dificuldade que isso é. Revive essa dor, mas ao mesmo tempo tem algum certo tipo de complacência. É difícil você fechar o livro e não ter vontade de ir para um hospital e conversar com as pessoas que estão nessa situação. Numa lindíssima edição, é um livro absolutamente imperdível, que eu me emocionei muito. E só posso agradecer essa grande leitura. Sinopse em três palavras de o relógio e o violino é clausura, percepção e doença. Boa leitura! Até o próximo literatório. Tchau, tchau! São atributos de seres viventes, pensantes, caminhantes. Mas no meu caso, tudo é diferente. Sou uma incógnita para os médicos, um desafio para a ciência, um estorvo para a família, uma promessa para o cemitério. Sou um trambolho indescritível que se encolhe em posição fetal rumo ao definitivo útero do mundo. Estou fazendo a caminhada da vida ao revés.